Fala galera, tá piscando, tá gravando, né? RPG Londres, acabamos de pegar a M23, então vou mostrar para o seu tráfico e forçamento, olha lá, vamos colar nele, tá vendo? Sempre que tem um acidente, alguma coisa qualquer, ele entra na pista, olha lá, isso aqui é um Moto 8 de velocidade rápida, você tá comenta, Rodrigo, tô devagar, tô com uma garupa aqui especial, minha amiga, Nayara, salve, salve pra Nayara, então nós estamos sentindo da Bright, na praia, então tô devagar, não dá pra acelerar, vamos colar nele, vamos, isso tá coisa ali, tô a 140 km por hora, mais ou menos 90 milhas, pra achar que vai parar alguém, tá alguma coisa errada ali, vambora, é nóis, olha que lindo galera, 4 pistas pra aí, 4 pistas pra voltar, olha do outro lado, tá vendo aí? Demorou, mas sai um vídeo nervoso, só pra vocês conhecerem aí, ó, tamo saindo de Londres, a sentido Brighton, tamo com uma garupa, e ela nunca montou na garupa, aqui em Londres, é a primeira vez, ela falou aqui, ó Rodrigo, eu quero sentir qual é, como é que é, e tudo, falei, não, vambora, você é minha amiga, vambora, amiga é pra essas coisas, tem gente que acha que, que é amiga-mulher, homem não pode ter amiga-mulher, porque dá pequeno, tem nada a ver uma coisa com a outra, só respeitar, saber respeitar um ao outro, e acabou, olha, tá na garupa aqui, eu tenho minha esposa, respeito muito ela, graças a Deus, tô muito feliz, ela tem, ela tem o compromisso dela, com outra pessoa, e ela tá feliz, e aí vai, nós vamos curtindo, pegando a estradinha, viajando, olha que lindo, galera, três pistas pra ir, tá vendo, três pra voltar, show de bola as pistas, aqui, olha lá, eu tô indo pra aquele lugar lá, ó, Gatwick, tá vendo, não, Brighton, 32 milha, sorry, falei Gatwick porque eu tô acostumado a ir nos aeroportos, aí eu falei Gatwick, mas tô indo pra Brighton, é na praia, praia de pedra, dá pra ser? Praia aqui, tem umas que é de pedra, e umas de areia, mas é frio pra carai, nossa senhora, a água é fria demais, vamos dar uma puxada? Meu medo é ela, batata oradinha pra gritar? Malzou, nossa senhora, fui puxar logo na área da polícia do outro lado, manda-me parar, tô nem engarrado, vambora, é nóis, Então, o negócio é o seguinte, né, estrada, uma dica boa, quando você fica muito longe do cara, você pega a pressão do vento todo, não sei, entendeu, então você tem que ir no vácuo dele lá, rola mais perto um pouco, aí você pega o vácuo, aí você não gasta tanto combustível, aí você anda aqui assim mais ou menos, você não gasta tanto combustível e eles vão abrindo pra você, porque eles ficam com medo, eles veem que você é moto, que tá andando, aí eles ficam meio cismados, e abre, mas é isso aí, fazendo um vídeo nervoso pra vocês aqui na estrada, muito feliz a todos vocês, tô com a companheira aqui na Garuba, show de bola, salve geral aí pra galera que tá no meu canal, quem puder, clica no gosto, compartilha o vídeo, me ajuda aí galera, pra ver se a gente consegue atingir uma subscrição boa aí, entendeu, agradeço a todos vocês, e até o próximo vídeo, ou não, ô André, grava mais um pouquinho, então bora, deixa esse trem moer aí, deixa moer, e o corte na BR, é nóis, dá-lhe corte, eu acho que não dá pra vocês escutarem direito não, porque o vento aqui é muito, tá com a tua dica, nossa só, tô a 150km por hora, que a garuba, como é, na garuba, mas ela é pequenininha, e ela tá grudada no meu corpo aqui, aí o que que acontece, não faz muita diferença não, vocês vão ver no vídeo ela comigo na praia, aí ela é bem pequenininha, mas é um amor de pessoa, pessoa muito querida, amo, gente boa demais, nossa, tá agarrado direto aí na área, e é nóis, a estrada tá cheia hoje, todo mundo indo pra praia, olha a M3 aí, ó, vamos dar uma puxada, o cara, o cara é sério, olha que luxo, aqui, ó, esse aeroporto aqui, é o aeroporto que eu venho de Londres, direto, pra trazer clientes, direto eu venho aqui, de táxi, né, de carro, vai, vai, tem que travar de táxi, travar de táxi, o cara tá querendo cortar, vamos dar uma puxada com eles, vamos, áudio, aí, dá uma puxada, aí sim, áudio a 6, vamos ver se vai aguentar a pressão, olha lá, freio não, e a douradinha, pegou pesada, eu não freio não, é isso que eu queria, aqui é assim, esse salto de estrada, aqui é o seguinte, se tiver um carro na frente, puxando, você pode acelerar, mas se você puxar a fila, a multa vai no cê, eu sei que tá incentivando o povo, agora, se você tiver alguém puxando a cê, você pode deitar o cabelo, que aí é fazer, vamos parar ele primeiro, entendeu, que ele tá puxando a fila, olha aí, acelerando, ele botou pressão mesmo, eu tô na garupa, aqui eu tô com medo, sacou a cante, tô acelerado, tô a 100 milho por hora, 160 km, e a garupa na minha fila, aí, olha o painel, olha, mas aqui nessas estradas, não tem jeito de andar, então não adianta o cara querer andar, não dá pra andar, o cara sema, olha lá, o carro estragado a assistência, tá vendo, que dá a filé, olha lá, é muito fácil, então o cara vai querer andar, não tem como, de volta dele, vamos embora, devagarzinho, aqui na minha, e aí vai, e aí vai, Nós vamos entrar logo ali M23 Quantas milhas para nós vamos entrar? Cinco, dá para dar uma puxada boa ainda Estou meio calado aqui que eu estou Prestando atenção no tráfico Estou puxando um Minizinho E a mulher não sai na frente E eu estou 80 agora 140 km por hora O garupa é foda, deixa eu dar uma diminuída aqui Que eu acho que a menina deve estar até com medo Pressão aqui é muita na garupa Não é nóis Vou cortar o vídeo aqui para não ficar muito comprido Senão vai Vai ficar muito chato te ver Beleza galera Só para vocês verem como é que é a estrada aí Dá uma curtida na estrada Então até o próximo vídeo Valeu é nóis RPG Londres Um abraço Tchau 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 Tchau